E que, dentre todas essas empresas que fizeram IPO nos últimos dois anos, eu acho que 90% quer crescer inorgânicamente. Só que você aí, Tulio, me explicou como é que era o processo de ir selecionando os criterios e tudo isso. E tem uma planilha, tem tudo isso bem organizado. Você conseguiria comentar? Eu sei que não consegui dar, entregar tu aí, mas... Consigo, consigo. Olha, eu costumo dizer que aqui na Prina a gente tenta planejar em um ano para fazer em um dia. Nós não ficamos parados esse 2020 e 2021. Nós mapeamos muita empresa, nós estudamos muitas companhias, nós fizemos muitas discussões. Agora, as empresas que nós vamos adquirir esse ano, nenhuma empresa veio à nossa porta através de advisor. Nós fomos para o interior de São Paulo, para o interior de Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aluga carro, vai lá, visita o dono, conversa. É um trabalho muito diferente do que é um M&A tradicional. Nós é que procuramos a noiva. Porque tem uma frase do Léo, do Tolstói, russo, que ele fala que o segredo do casamento não é a compatibilidade do casal. É como o casal lida com a incompatibilidade. E eu acho que uma coisa que a Priner tem como sua fortaleza é saber tratar as incompatibilidades entre as companhias. Nós não somos um rolo compressor. Nós não chegamos... Até o Marcelo usou um verbo aí que eu quase cutuquei. Pena que ele não estava aqui perto de mim, senão eu tinha cutucado ele. Ele falou que nós estamos prontos para engolir as empresas. Nós não engolimos ninguém. Engolir no sentido de integrar. De integrar. Usei uma palavra que pode ser... Tem um artigo do Prachanta, alguma coisa, publicado pela Hyder Business Review, que é... Como é que é? Do not integrate companies. Não integre as companhias. Partner with them. Seja parceiro com eles. O nosso trabalho aqui não é um rolo compressor, como eu vi várias empresas que abriram capital, que compraram cinco, seis, sete, oito empresas, incluso no exterior e outras aqui. Não existe jeito deles estarem entendendo a cultura da empresa adquirida. Não existe forma de fazer isso com oito empresas no ano. E em outros países. E outras aqui no Brasil também. Isso é impossível. Então, eles chegam... Isso aqui é by the book. Vai cumprir assim. O RP é assim. Seu plano de ação é assim. Seu objetivo é isso. Você está na rua. Você fica. Você... É uma transformação na empresa em dois, três meses. Isso é impossível de acontecer na cultura prínica. O que nós queremos é potencializar aquela equipe que levou aquela companhia ao sucesso até aquele ponto. Por isso que nós só compramos em empresas de sucesso, a chance de chegar a uma empresa aqui com embígida negativo, ruim, e nós comprarmos achando que nós vamos retransportar. Isso não vai acontecer. Nós trazemos empresas vencedoras, campeãs, investimos em estratégias, em capital, em mais treinamento, em pensar junto, para que juntos ela seja três, quatro, cinco vezes maior. O nosso sucesso aqui é que o burnout do sócio seja, sei lá, quantas vezes maior do que a primeira perna, entendeu? Então, para nós é difícil a aquisição do M&A porque o critério é demoroso. É como o outro lado também vai tratar a incompatibilidade com a gente. é como as pessoas lá são tratadas, como é a parte de compliance, como é a parte de exemplos lá, como que as pessoas são tratadas, como que os clientes veem aquele target. Então, e isso a gente vai pesando. Chegamos a um grupo de companhias que nós temos tido sucesso, vocês vão ver que 2022 será transformador para a companhia M&A, mas isso levou tempo, mas é um tempo que a gente consegue, como costuma dizer, a gente não gastou tempo, a gente investiu muito tempo. E é o mínimo que eu acho que os investidores esperam da gente. Túlio, quantas empresas... Por um motivo, Carlos. Eu, eu, desculpe-me, a Priner não pode errar. Uma empresa que é microcap, com esse market cap que nós temos, você acha que nós podemos errar, Carlos? Não. Não posso errar. Porque se eu erro, o estrago, ele é boçal, então nós não podemos errar. Daí, nós temos um cuidado que é... O acionista deveria, na verdade, falar, pô, eu estou tranquilo, esses caras estão trabalhando, eles sabem fazer, para que eles dispararem, vai pegar na mosca. Você comprou, acho que foram três empresas? Três. Nos últimos dois anos. Quantas que você analisou nesse período, nos últimos três anos? Nós já analisamos mais de 50 empresas. Então, pessoal, eu acho que isso é parecido com o que a gente faz aqui, a gente analisa um monte de empresas, faz um monte de modelos, faz uma planilha, vai vendo, enfim, como que isso se insere dentro do perfil. Nós eliminamos uma em diligência agora, a diligência acabou agora, e a outra começa, tem uma em diligência iniciando semana que entra, portanto, a diligência está em início, e uma outra diligência que deve começar também em meio de março, por aí, ou início de abril. Então, para chegar nesse grupo, o funil vai cada dia ficando menor. E essas empresas que você, que já estão mais evoluídas, você começou a olhar quando? Um ano atrás, dois, três? Um ano, um ano. Um ano, um ano. Um ano. Obrigado.